Olá, aqui é o Charles e nesse vídeo nós vamos falar sobre uma ferramenta muito legal para estabelecer objetivos e metas. É uma boa técnica, é uma boa ferramenta para você estabelecer metas que você consiga ter maiores chances de realizar ou de ser mais assertivo na realização dessas metas ou na definição mesmo dessas metas e objetivos. O nome da ferramenta é a ferramenta Smart e aqui na descrição desse vídeo tem instruções sobre como você pode aplicar a ferramenta, mas eu vou te dizer aqui mais ou menos como é que você pode fazer. Primeiro eu vou te dizer o que significa Smart e o S do Smart ele significa específico. É porque a palavra vem do inglês e o inglês lá o específico começa com S, mas basicamente é que o S ele te diz aqui na ferramenta que você precisa ser específico, você precisa dizer exatamente o que é que você quer, exatamente qual é o seu objetivo. Digamos que o seu objetivo seja passar num concurso público ou seja ganhar um milhão de reais, você precisa ser bem específico na definição do seu objetivo para que aquilo tenha um mínimo de clareza, que você seja claro especificamente ali a respeito do que é que você quer alcançar. Então quanto mais específico você for, maior a sua chance de você ser assertivo. melhor você vai estar usando a ferramenta. O M do Smart ele significa a capacidade da sua meta ser mensurável. Então você tem que definir metas e objetivos que você possa medir, você possa avaliar o seu progresso. Digamos que a sua meta seja de perda de peso, você quer perder peso. Então se você quer perder peso, você tem que estabelecer uma meta de quantos quilos você quer perder, para que você possa, ao longo do caminho, ir avaliando o seu desempenho nessa trajetória. Então é preciso que você estabeleça metas que você possa medir. Então você precisa dar números. Quando a gente fala sobre mensurável, é na verdade estabelecer uma meta numérica, você atribuir um número àquela meta ou àquele objetivo que você quer alcançar. O A do Smart significa que a meta tem que ser alcançável. Então é importante que você estabeleça uma meta, que você possa efetivamente alcançar, para que aquilo não seja um motivo de frustração. Então digamos que você é uma pessoa comum, como eu por exemplo, e estabelece uma meta de ganhar um bilhão de reais em um ano. Olha, eu acredito que essa seja uma meta usada até para quem já é bilionário. Então para mim ou para você, talvez essa seja uma meta difícil de atingir. Então talvez você precise ser um pouco mais realista, digamos assim, e estabeleça aí uma meta que você consiga alcançar efetivamente, algo que seja real, uma coisa que faça parte realmente das suas capacidades, que esteja realmente alinhado com a sua realidade. Então estabeleça uma meta que seja alcançável, que você possa efetivamente, em razão de algum esforço, alcançar. O R do Smart significa a capacidade da sua meta ou seu objetivo de ser relevante. Aquilo tem que ser relevante para você ou para algum grupo social, tem que ser relevante no contexto onde você está inserido, porque se não for relevante você não vai ter a disciplina, não vai ter a persistência necessária para fazer aquilo alcançar. tem que ser algo importante mesmo na sua vida, algo que vai transformar a sua vida, algo que seja mesmo muito importante para todos os seus objetivos, para as suas metas, porque assim você vai ter muito mais motivação para se comprometer com aquela meta e com aquele objetivo. Objetivos de coisas que não te transformam, se dispersam ali na primeira dificuldade que você tem, você já não quer mais persistir naquele objetivo. Então é importante que ele seja relevante. Quanto mais relevante, quanto mais importante essa meta ou esse objetivo for para você, mais você terá compromisso com ela. Então observe se ele é relevante, se esse objetivo vai transformar algum aspecto da sua vida em algo muito, muito melhor. E o T do Smart significa a capacidade da sua meta ou objetivo de ser medido em função do tempo. Você precisa estabelecer um tempo para isso, a sua meta é para realizar aquilo enquanto tempo. Então, se você quer, por exemplo, juntar determinada quantia em dinheiro, você quer juntar aquela quantia em dinheiro em quanto tempo? Até quando você quer juntar, você quer ter aquela quantia em dinheiro? Então você precisa... é o aspecto temporal da ferramenta. Então você precisa estabelecer qual é o tempo, qual é o dia, qual é a hora, até se for o caso, que você estabelece ali para poder realizar aquela meta, realizar aquele objetivo. Se é perder peso, se é entrar em forma, se é ganhar dinheiro, se é passar num concurso, em quanto tempo você quer. Porque na medida que você estabelece um prazo, que você estabelece um dia certo para poder concretizar aquilo, você consegue organizar melhor as suas prioridades durante essa trajetória, para assim efetivamente chegar lá, naquela data, com o resultado que você quer. Quando a gente não estabelece meta de tempo, quando a gente não estabelece um tempo para a nossa meta, a gente deixa para o dia seguinte, para o dia seguinte, e acaba não fazendo nunca. Então o ideal é que você faça isso. Nesse caso, eu te recomendo ler as instruções aqui, estão na descrição desse vídeo, para poder usar bem a ferramenta, tá? Esse vídeo é mais para dar umas dicas mesmo, mas eu te garanto que essa ferramenta é muito afetiva, é uma ferramenta muito boa, que se você utilizar, se você escrever, utilizar essa ferramenta para seus objetivos nos negócios, na sua carreira ou na sua vida pessoal, você vai alcançar sim bons resultados. Então, por hoje era isso, muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima!